Quero nesse momento saudar a todos os pais, eu gostaria que os pais ficassem em pé. Fico muito feliz com esse dia, porque celebrar o dia dos pais e olhando para vocês é um momento de agradecimento a Deus, a paternidade é um dom de Deus e nós sabemos que temos um Pai nos céus por causa de Jesus, Ele nos mostrou isso. Quando os discípulos não sabiam como orar e eles pediram a Jesus uma oração, Jesus ensinou a rezar o Pai Nosso, por isso nós agradecemos a Deus nosso Pai e agradecemos pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa celebração hoje. Mas também fazemos a memória dos nossos pais que já estão junto de Deus e são tantos. Hoje quero agradecer a Deus pela vida do Antônio de Souza Lima, nosso participante aqui da Catedral, um Pai que hoje contempla o Pai dos Céus. Deus abençoe a todos os pais, fazendo essa memória tão bonita e esse agradecimento, que a gente possa colocá-los nessa celebração de hoje. Podem se assentar. Nós estamos lendo durante esses domingos o capítulo 6 do Evangelho de João e temos uma cronologia para podermos entender o que acabamos de escutar. Jesus estava num primeiro momento do outro lado do mar de Tiberíades e lá uma grande multidão assentou-se e Jesus pediu que os seus discípulos distribuíssem os pães e deu a todos de comer. E depois Jesus, ele voltou para o outro lado do mar e voltou para a cidade de Cafarnaum e a multidão foi atrás dele. E Jesus, ele, sabendo o que estava dentro do coração deles e por que eles o buscavam, Jesus, ele sabe o que está dentro do coração de cada um de nós. Às vezes nós vamos a Jesus não por aquilo que ele o é, mas por aquilo que ele pode fazer. E nós esquecemos quem é Jesus, a segunda pessoa eterna e que ao se encarnar, ao tornar-se homem, ele nos revela os mistérios do reino dos céus. Por isso hoje nós estamos aqui para recordar essa identidade tão bonita de Jesus. Mas Jesus começou a dialogar com aqueles que estavam lá e eles começaram a murmurar a respeito de Jesus quando ele disse que desceu do céu, que o Pai o enviou e que ele era verdadeiramente o pão vivo descido do céu. Uma das palavras do início do evangelho de hoje é a murmuração. Nós não podemos murmurar em nenhum momento, nunca, porque a murmuração, ela nos enfraquece. A murmuração, ela nos coloca sozinhos, afasta as pessoas de nós. Nós podemos fazer uma reclamação, mas não com o outro. Nós podemos reclamar com Deus, dizer o que está pesado na nossa vida, dizer o que está difícil na nossa vida. Mas no evangelho de hoje, os judeus começaram a murmurar e a murmuração, porque Jesus, ele revelou a sua verdadeira identidade. O pão vivo descido do céu. Eles viam em Jesus apenas aquilo que seus olhos podiam ver. Jesus como o filho de José, ou Jesus como seus irmãos, seu pai, sua mãe. E Jesus, ele diz algo de uma forma muito importante. Quando nós não murmuramos, quando nós encontramos com Jesus, podemos até estar desanimados, ou enfraquecidos. Como nós ouvimos na primeira leitura, que a prefiguração é daquilo que vai acontecer com Jesus, quando Elias estava enfraquecido e teve que comer o pão. Se estamos enfraquecidos, nós viemos aqui para comer o pão. E se continuarmos lendo esse evangelho, Jesus, ele vai dizer algo tão importante. Que quem come deste pão, vai viver eternamente. Terá uma vida de eternidade. Uma vida para sempre. E é isto que nós estamos vivenciando agora. Nós nos alimentamos do pão da palavra. Mas nós nos alimentamos também do pão vivo que é Jesus. Ele presente na Eucaristia. E quem se alimenta dele, não tem só uma vida para este mundo. Mas tem uma vida para a eternidade. Por isso, ele termina dizendo. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão nunca morrerá. Por isso, para nós que nos alimentamos do pão vivo, do pão eucarístico, nos alimentamos da presença de Jesus, nós sabemos que temos nele uma vida de eternidade. Uma vida para sempre. A morte, ela é vencida. Para nós que cremos em Jesus, nós sabemos que essa realidade da morte é apenas uma passagem para estarmos juntos do Pai, através de Jesus. Então, vamos, nesse momento, agradecer a Jesus por sua presença entre nós. Por nos alimentarmos pelo pão que é Ele, o pão que Ele dá, a sua presença na Eucaristia. Fechemos um pouquinho os nossos olhos e vamos pedir isto, crer que Jesus verdadeiramente está presente neste pão que nós vamos alimentar agora nessa Eucaristia. Amém. Amém. Obrigado.